NICOLA O ITE NONO VEU SON CONNANTANDO J, YOU GOT THE SON FALSE NIGA TES PANTAM COA PUNTA DO RELAXE ELES PERGUNTAM ONDE QUE TAMIHA CARRIER TOU BEM FRESH COM O LIBIDA POLICATANA NOS PECHO MANO DEUS SON AVISA NOS DAMA POR MANDAR GANAS AMBER OLHO VEM EU SON QUEBRO TENTAR COM NOSSA GANG TUA BABY ME COLOMO MANO METE BAGA MUITO WISE PARECE QUE TAU VIDA É LOS ANGELS TOU ESPINTO NA VIDA ATÉ PENSAM QUE EU SOU GIBELÊ GANAS AMBER NOSSA PAUSA NOSSA PAUSA NOSSA PAUSA Só não tenta rirar como o seu pai E o meu débito a levar com força E eu tô metido com o rap do som Me tenta contra mim, já não vais aguentar E tô pousado com Dadox De lado uma dama sempre a lhe apitar Isso é novo rei, TT Tome relógio, conduz com os peixes Rola, tô me tornando uma lenda Tenta comigo, vai ver se aguenta Coluna do JBL é sempre a tocar Coluna do JBL é sempre a tocar Coluna do JBL é sempre a tocar Os niggas te espantam com a puta do Rolex Eles perguntam onde é que tá minha carreira Tô bem fresco, bebida, poli catana nos peixes Mano, Deus só avisa, nos dama comandare Olha o meu, eu só quero tentar com a nossa gang Tua, baby, me colo, meu mano, me tibaga Muito mais parece que tua vida é Lusange Eu me espinto na vida até pensando que eu sou JBL Ganameli Uululu, uululu, uululu емон pł testing lutar Comandare Uululu, uululu, uululu Comandare Uululu, uululu U whiskey U towel U Hyundai Comandare Amém.